O número de casos de síndromes respiratórias tem aumentado de acordo com o último boletim divulgado pelo próprio Ministério da Saúde. Vamos acompanhar. O boletim InfoGripe, editado pela Fiocruz, informa a tendência de aumento expressivo de casos da síndrome respiratória aguda grave em 23 unidades da Federação. 3 em cada 4 registros de internação estão associados à Covid-19. Os mais afetados por essa nova onda são adultos maiores de 60 anos. De acordo com os dados do boletim, a alta dos casos acontece em todas as regiões do Brasil.